Sejam todos bem-vindos ao programa As Tops do Gim. Estamos de volta, hein, pessoal? Programa As Tops do Gim. Inovação e qualidade. Sentiram saudades? Pois a partir de agora a saudade vai embora porque estamos de volta e agora com tudo. E hoje, por aqui, eu mesmo, muito prazer, DJ Raí Produções. E ao meu lado tem ele, o Alisson Mix, o DJ das exclusivas, diretamente de Campos Lindos, no Tocantins. Então se preparem, arrastem o sofá da sala e se preparem pra dançar porque por aqui o seu agito é garantido. Começando devagarinho e machucando com essa produção que ficou top demais. Dia Motion, como sempre, produzindo as melhores pra vocês. Então se preparem porque hoje é uma hora de muita música eletrônica pra vocês. O programa semanal de maior sucesso está de volta. Uma hora de muita música pra vocês. Programa As Tops do Gim. Quando é umindenado? Um dia ao dia mais months. Uma hora de muita música. Um dia mais inconceb Zero. Um dia mais jusque. Um dia mais GETA, um dia mais NADO. Um dia mais rápido. Um dia mais além de investir. I can break the walls, it can be easy Rumble in the cage, you won't believe it I can feel the rhythm of your beat, babe And I love it, yeah Movie, don't stop it I wanna know your name Ain't mine in your diamond eyes Only for me, oh Movie, don't stop it I wanna feel your tears Ain't mine in your diamond eyes Only for me, oh I see another day, another day may be on your life Kissing you while you drive the road to Monaco And I live, sing Another day may be on your life Every time we're wise, perfect I see another day, another day may be on your life Kissing you while you drive the road to Monaco And I live, sing Another day may be on your life Every time we're wise, perfect Tchau, tchau. 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Provedor de internet Rua Getúlio Vargas Número setecentos e trinta e seis Centro de Babassulândia Tocantins Proprietário Arnaldo Martins Tocantins 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 Realmente, esse DJ é demais Realmente, esse DJ é muito bom 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Patrocínio E aí 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 Todo sábado Seu agito é garantido Pro programa As tops do Jim A melhor qualidade Os melhores ritmos Você só encontra aqui DJ Raí Produções Realmente esse DJ é demais E aí E aí Programa, as tops do GIM Patrocínio, Boate JB Fest Em Vila Sororó, Pará Alô, Jaciel, proprietário E toda a sua equipe Participe do programa, as tops do GIM Acesse youtube.com barra GIM Autossom E deixe seu nome e cidade Acesse youtube.com.br Mixagens DJ Raí Produções De Goiânia, Goiás Para todo o Brasil GIM Autossom Aqui a mídia é completa Você está ouvindo Programa, as tops do GIM Inovação e qualidade GIM Autossom GIM Autossom GIM Autossom GIM Autossom Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Programa, as tops do GIM Patrocínio, AM Telecom Provedor de internet Rua Getúlio Vargas Número setecentos e trinta e seis Centro de Babassulândia Tocantins Proprietário, Arnaldo Martins Então pessoal, a partir de agora tem o Alisson Mix Fiquem todos com Deus, muito obrigado Até o próximo programa Então Alisson Mix, já vem pra cá Prepare-se turma, porque o homem tá expirado Solta o som DJ Mixagens DJ 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 O Alisson Mix Só a Stop E aí E aí E aí Jornal da Manhã 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 Novidades com qualidade e exclusividade. Você ouve primeiro aqui, Jim Auto Som, a página oficial do Som Automotivo. Há alguma dúvida? Música L'oranger, il m'épargadé, il attend, devant cette photo, d'entend-il ? Est-ce qu'il n'est pas fou ? Il y croit, c'est doux ? Il la voit partout, il attend debout, une rose à la main, à part qui n'a rien. L'oranger, il m'épargadé, il n'est pas fou ? Il l'est cité, il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main, à part qui n'a rien de l'autre. L'oranger, il m'épargadé, il m'épargadé, il m'épargadé. L'oranger, il m'épargadé, il m'épargadé, il m'épargadé. Je t'en prie, arrête, arrête, quand tu voudrais, non, je ne voulais pas dire ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon art, et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le porc et sur le mignage, je t'offrirai mon dernier souffle. Danser la story, danser la story, danser la story, danser la story, c'est la story. Programa, as tops do GIM Quatro Sínio, Boate JB Fest Em Vila Sororó, Pará Alô, Jaciel, proprietário E toda a sua equipe Em Vila Sororó, Vila Sororó, Vila Sororó Vila Sororó What would you say? What can you do? I feel so strong I feel brand new And I can give my all to you I wanna feel emotions I wanna wrap you in my arms And never leave you lonely Forever stay by your side Todo sábado seu agito é garantido Programa as tops do Jim Jim Alto Som You're so in love, you show me how to break away Living in a brand new day You're so in love, you show me how to break away Living in a brand new day You wake me like you change me You came from lying away You're so in love, you show me how to break away Living in a brand new Living in a brand new Living in a brand new What would you say? What can you do? I feel so strong I feel brand new And I can give my all to you I wanna feel emotions I wanna feel emotions Participe do programa as tops do Jim Acesse youtube.com barra Jim Alto Som E deixe seu nome e cidade You're so in love, you show me how to break away You're so in love, you show me how to break away Living in a brand new day You're so in love, you show me how to break away Living in a brand new day Mixagens DJ Wallison Mix Um repertório de arrepiar Living in a brand new day Living in a brand new day Living in a brand new day Qui dit étude, dit travail Qui dit tap, je te dit des thunes Qui dit argent, dit dépenses E que diz crédito, diz créança E que diz detes, diz huiça E que diz assis na merda E que diz amour, diz gosses E diz toujours, diz divorces E que diz proche, diz deuil Car os problemas não vêm pas seuls E que diz crise, diz monde E diz família, diz tiers-monde E que diz fatigue, diz réveil Encore sur de la veille Alors, on sort pour oublier Todos os problemas Alors, on danse Alors, on danse Programa As Top Stodin Todo sábado com DJs convidados In the story of our lives The best of times In color of glass Times My old songs In the road Let me live on glass But every little now and then It creeps on back The shade much more Every little now and then It creeps on back The shade much more The shade much more DJ Então, não... 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 Você está ouvindo o programa as tops de inovação e qualidade. Então, não... 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 When... Então... Então, não... Todo sábado...